Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira 11, chuvas fortes causadas pela Onda Tropical 3 na Nicarágua causou inundações e prejuízos em Managua e fez transbordar canais em diversos pontos da cidade. As imagens foram filmadas e compartilhadas por moradores nas redes sociais. Acompanhe. De acordo com a notícia divulgada pelo site 100% Notícias, as chuvas que estão sendo geradas no país são produto de um sistema de vales de monções que impacta toda a costa do Pacífico da Nicarágua. Apesar dos danos e prejuízos causados pela tempestade, felizmente não houve informações sobre feridos. Continue acompanhando o nosso canal e fique por dentro do que está acontecendo no Brasil. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais!